Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Sim, queridos seguidores, eu estou aqui para responder uma pergunta que me fazem de vez em quando. Professor Bairros, o senhor não tem um livro? Eu digo não, mas agora eu tenho uma publicação. Está lá no site do professor Bairros, www.bairrospd.com. É só entrar na primeira página, rolar, e lá embaixo tem o PDF. Análise de circuitos DC em um único tutorial. Sim, o tutorial passado. Se você tiver uma dúvida e quiser relembrar, é só entrar no site, rolar, e lá embaixo está o tutorial com todo o conteúdo pronto para você revisar. Tem uma data em cima e eu vou estar engordando ele a cada novo tutorial. Como no tutorial de hoje, eu vou aplicar toda aquela teoria para analisar uma fonte de ser real. Vamos lá? O título desse tutorial é... Quanta teoria eu preciso para trabalhar com eletrônica? Essa é uma pergunta que todo estudante se faz ao iniciar a aprender eletrônica. E vai continuar fazendo depois que concluir o curso e mesmo depois de muito tempo trabalhando com eletrônica. Pois nesse tutorial eu vou mostrar que o mais importante é conhecer e saber aplicar as três leis da eletrônica mostradas no tutorial passado. Que todo o seguidor desse canal está careca de ouvir. Lei de Ohm, lei das malhas e lei dos nós. O tutorial está na descrição desse vídeo. Como eu sempre digo, para ser um craque na eletrônica você precisa conhecer essas três leis. E hoje vou mostrar um exemplo bem prático. A análise da fonte linear mais simples do mundo. Vamos lá? O circuito é montado na figura. É a fonte linear estabilizada mais simples do mundo. Eu não vou analisar toda a fonte. Vou analisar o circuito e determinar a tensão, a corrente e a potência na resistência R1. Claro que eu tenho um tutorial que analisa o restante do circuito. Está lá, na descrição desse vídeo. Nesse circuito a tensão de entrada é 18 volts. E a tensão de saída é 5 volts. Vamos analisar para a máxima corrente de saída, 1 ampere. Carga de 5 ohm. Todos os valores estão especificados. O objetivo está bem claro. Agora é só analisar. Conhecendo todos os dados, o meu conselho é que você desenhe esses dados no diagrama. Lembra? Facilita muito. Na análise de circuitos e na maioria das vezes não é pedido a potência. Analisar um circuito consiste em determinar a corrente e a tensão sobre todos ou alguns dos componentes do circuito. Então a potência está implícita. É só multiplicar a tensão e a corrente encontradas. Mas tem casos que essa potência é muito importante. Por exemplo, nesse caso. Primeiro vou determinar a tensão sobre R1. Por onde eu começo? Tenta achar uma malha onde a única tensão que está faltando é a tensão que eu quero descobrir. Nesse caso, a tensão sobre a resistência R1. Se você encontrar essa malha mágica, que eu vou chamar de malha prática, então o circuito fica fácil de resolver. E se não encontrar? Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então o primeiro passo é tentar encontrar a malha prática. Eu vou chamar assim porque eu vou aplicar a lei das malhas prática para resolver essa malha. Veja se você consegue encontrar essa malha. Sim, ali está ela. Passa pela fonte de entrada de 18 volts, pelo zener e pela resistência R1. Quando a malha passa por um componente que a tensão é conhecida, fica tudo mais fácil. Aqui a tensão e a polaridade dos zener são bem conhecidas. 5,6 volts com um positivo no catodo. Note que nessa malha tem um componente diferente. Um componente semicondutor. Como fazer? Para analisar um circuito eletrônico, a técnica é usar as três leis. Isso não muda nunca. Mas você tem que conhecer os componentes. Reconhecer um componente é saber como ele se comporta no circuito. Então estudar os componentes eletrônicos é fundamental. Vou rever as características do zener e do transistor. Os dois componentes eletrônicos diferentes desse circuito. O zener é um diodo especial em que a tensão catodo-anodo é constante e igual à tensão zener. Ele é muito usado para estabilizar a tensão, como nessa fonte linear. O zener, para trabalhar como zener, deve ser polarizado inversamente. A corrente tem que estar passando do catodo para o anodo. Ou o positivo está no catodo. Quando o zener está operando como zener, a tensão entre o catodo e o anodo é igual à tensão zener. Nesse nosso circuito, essa tensão é igual a 5,6 volts. Com o positivo para o lado do catodo. Se o zener não está operando como zener, ele se comporta como um diodo retificador comum. Com a queda de tensão igual a 0,7 volts, isso vai acontecer quando ele estiver diretamente polarizado. Ou melhor de tudo, é que o zener facilita a análise. Claro, a tensão é conhecida com a polaridade e tudo mais. O transistor é um componente eletrônico que amplifica a corrente. E você precisa saber três detalhes desse componente para analisar um circuito. Primeiro, a corrente de coletor é igual à corrente de base multiplicada pelo ganho de corrente beta, que nos manuais é descrito como HFE. A tensão base emissora é igual a 0,7 volts se o transistor está diretamente polarizado. Na verdade, essa tensão pode variar de 0,5 a 0,7 volts. Muitos livros e professores preferem considerar 0,6 volts. Eu uso 0,7 volts, que é o pior caso. A corrente de emissor é igual à corrente de base mais a corrente de coletor. Mas se o ganho beta for alto, maior do que 100, então você pode considerar a corrente de emissor igual à corrente de coletor. No transistor, a única tensão claramente especificada é a tensão base emissor, que nesse canal eu vou considerar 0,7 volts. Para levantar a equação, eu tenho que colocar a polaridade na tensão sobre a resistência R1. Esse é aquele caso fácil, só tem uma fonte. A fonte de entrada. Então, o sentido da corrente fica fácil de determinar. A corrente sai do polo positivo da fonte em direção ao polo negativo e está descendo pela resistência R1. Então, o positivo da tensão na resistência R1 está do lado que a corrente está entrando para cima. Pronto! É só levantar a equação seguindo no sentido horário. Mais 18 volts da fonte de tensão, estou entrando no menos e saindo no mais, menos a tensão na resistência R1, a tensão que eu quero determinar, e menos a tensão zener. Muito simples, não é mesmo? Resolvendo, a tensão é igual a 12,4 volts. É muito fácil aplicar a lei das malhas prática. A corrente na resistência R1 também é muito fácil de determinar. É só usar a lei de Ohm. 12,4 volts dividido por 150 Ohm, isso dá 0,83 ampere, ou 83 miliampere. Essa eletrônica é muito fácil. Agora fica fácil calcular a potência. Potência é o produto da corrente pela tensão. Isso dá 1 watt. Então, cuidado! Você não pode colocar uma resistência comum. Essas de 1 quarto de watt. Vai ter cheiro de ampere queimado! Você deverá colocar uma resistência com uma potência maior do que 1 watt. Eu colocaria uma resistência de 5 watt. Essas verdinhas. Pronto! Essa é a solução da análise. Nunca foi tão fácil. É só usar as três leis básicas da eletrônica. Mas tem que praticar muito. Como bônus e só para mostrar o poder das três leis, vou determinar a tensão sobre a saída, sobre a carga RL. Como fazer? Tento achar a malha prática. Aquela que só falta a tensão, que eu quero determinar. A tensão sobre a carga RL. Você consegue ver essa malha? Sim! Olha ela ali! Agora é só levantar a equação. Isolar a tensão de saída e pronto! Nunca foi tão fácil. Então, aplicar as três leis facilita tudo. Bem, eu ia encerrar. Mas ouvi uma gritaria por aí, todo mundo pedindo para calcular a corrente na base do transistor. Então, vou calcular. Mais um bônus! É muito fácil. É só usar a característica do transistor. Para o BD41, ganho beta 15. Muito menor do que 100. E isso é comum nos transistores de potência. Altas correntes, baixo beta. Então, a corrente de emissor é igual à corrente de base mais a corrente de coletor. Mas a corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o beta. Se colocar a corrente de base em evidência, fica corrente de emissor igual à corrente de base vezes beta mais 1. Veja que complicação! Só porque o beta é menor do que 100. Então, a corrente de base é igual à corrente de emissor dividido por beta mais 1. Como a corrente de emissor é igual à corrente de saída, 1 ampere, então, a corrente de base é igual a 1 ampere dividido por beta mais 1. Isso fica simplificando a corrente de base igual a 63 miliamperes. Só por curiosidade, qual a corrente no Zener? É só usar a lei dos nós. Está entrando 83 miliamperes da resistência R1. Está saindo 63 miliamperes para a base. Sobrou quanto para o Zener? Isso mesmo! Sobrou 20 miliamperes. Viu? Muito simples essa análise de serpitos quando a gente usa as três leis. Agora sim, podemos concluir. Você viu neste tutorial a aplicação na prática das três leis da eletrônica. Lei de Ohm, lei dos nós e lei das malhas. Rápido, lepe de rasteiro. Vou incluir esse exemplo na publicação. Vou engordar um pouquinho mais essa publicação. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!